Oi pessoal, tudo bem com vocês? Como é que vocês estão? Então, eu vim aqui pra falar com vocês que eu fiz uma... um pedaço do vídeo, né? É... começando o vídeo, mas só que sem querer eu perdi. Mas eu vim aqui pra dar início a esse vídeo, tá? Aí vocês vão ficar aí com o vídeo. E já venho agradecer a vocês que estão entrando agora no meu canal, tá? Fiquem à vontade que a casa é nossa. E vamos pro vídeo. E aí 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 Mas também brincava quando tinha de brincar. Quando tinha que fazer as coisas, fazia. Os cachecos também tinham. A mamãe era assim, era pra viver assim. Quando o velório ia pra lá, tinha a festa que ia lá, também era assim. Traíra é um peixe cunho, eu gosto. Só tem muito espinho. Pois é, era a troca, né? Você quer ir, mas também você vai fazer isso. Mas eu tava pensado que eu ia em cima de trator. Enchia carro de cana, né? Carro de cana e eu ponhava as canas dos homens lá de trator que não ia estar no trator. Eu tava trabalhando ali. Eu não tinha essa perda preta aqui não, e meu cabelo safava em cima. Ficou feita no trator. Não, não. Tadinha aqui, ó. Era só aqueles... Lusão comprido, né? Não, eu não. Os maus nem tiravam. Quando a fara da faraó, saiu no meio do canaque. Não doeu, mano. É. Diz assim, o bicho tá aí, menino. Aí, ó, Bruno. Mas eu tinha... Eu? O Roberto tá aí, ele não deixa mentir, né? Meu tio Roberto, todo que menos, trabalhou, né? Preguiçou? Não, eram os mais novos, no caso, né? Trabalhou menos, né? Os mais velhos trabalharam mais. Mas também... Você, Nilce... Quase que... Eu tacarra ele... Na... 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 Meu tio Nilce também trabalhou bastante. Eu e o Nilce? Meu tio Gilce. Eu também... Eu lembro, né? Gilce é... Era uma coisa assim, ó. Eu tinha... Colhado... 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 Florentura... É a falha da cana, né? É... É... Se eu também muito nada... Meu Deus, eu pego aqui, hein? Se tivesse que fazer de novo, faria, né? Faria? Eu gosto, Rogério. Não é de preparada, não! Parais... Perrugem? Não gosto mesmo... Agora eu vou... É que eu ganho a pistola pra ter. E fazia muito dia também, né? É, mas tem minha passada muito jovem. Não paria, cai e desculpa. Tá em tua vida? Não é. Não é? Não. Mas já tá melhor já, porque já tem três anos. Mas esse lado aqui eu não... Eu tenho margem um lado só. Essa vaçana não vai aguentar nem nenhum. Tá abrindo. Não vai aguentar. Também não, mas a mamãe nem dizia, não vai não. Não, eu só passava o olho assim, olha. Já encerrei minha espelha. Vou tomar um bando, desenrolar meu cabelo, vou fazer um cocoró aqui que era grandão. Meu cabelinho aqui, ó. Quer repetir, chamava de que? Mãe d'água, né? É. Eu soltava meu cabelo, não tinha uma voltinha. Eu coloquei meu cabelo, eu coloquei meu cabelo pra carnaval, tá? Meu cabelo tinha uma voltinha. Eu coloquei meu cabelo. Eu coloquei meu cabelo. Eu coloquei meu cabelo pra carnaval, tá? Ah, eu... Umidade também, tá? Não, perguntei. Eu tô aqui com o facão. Não, eu não vou pensar, não. Aí vai. Tu corta aqui. como é que foi? Não, eu quero o pé da cana, você quer o que eu der. Tá certo a cana, era a sua? Eu fui buscar, eu trouxe, ainda trouxe uma pra você, uma pra mim e outra pra quem quiser ali, trouxe três canas, mas ele preferiu a minha. Ah, você pegou e dividiu a sua? Eu não sabia a intenção, né? Se você aceita o que eu vou provar, o guarda aqui, ela tá logo mais, eu acho que vai ficar com a maior coisa. Não, então tá. Quando, se é só um, dois, três, eu contei. Os gomos. Eu os gomos pra cada sete. E aí eu vim aqui, nesse aqui, vão ficar a pontinha do meu, a pontinha do meu. Passa! Aí ele puxou assim. Ele puxou no dia do dia, assim a ponta branca. Mas nem valeu a ponta, né? Eu fiquei com a viola. Eu tinha que ficar com a viola, porque se eu tiver, eu vou continuar lá, aqui ó. Aqui ó. Mas, não tem bolo nele. A perda foi dela. Eu já cortei, eu chorava. Eu já cortei, já cortei, mas eu não afirava. Eu já cortei, mas eu não afirava. Eu já cortei, mas eu não afirava. Eu já cortei. Gente, sangue. Se nem que ele pôde, nem não conseguia. Ah, mas é, gente, malgóla. É. Se ele mandou, o Jorge, eu não posso. Ele tá dado também. Ele mandou o Jorge preparado, que é de... De engar. De engar. Essa história eu sei. Ó. Ó, vamos ao idade dele. Vem machucar pra ponta. Pé de engar é mole? Não, eu acho que ele cortou. Vou pegar. Não sei, fica lá de cima. Caiu. Não, mas aqui. Aí eu tô fora. Tá com o... Tinha machucado na mão, né? Aí, ele era pra um cachimbo. Aí, lá embaixo, pede a caçimbo que tava com ele. Mas, olha lá, tô morrendo ali embaixo. Depois disso. Lá perto da caçimbo. É. Tá morrendo ali embaixo. Aí, eu não... Eu ia lá. Ó, o Jorge tem isso aqui, né? Cortado num arame farfado, né? Claro. Bambu, né? Bambu ficou no pé. Na areia aqui, mas ele joga esse bambu, né? Ó, caiu do outro lado. Tem a marca aqui, ó. Só que nós não machucamos era quando era malha. Sabe o jogo de malha, né? Não sei, não. Esse aí eu sei, não. Assim, as tracas de malha e tanto assim, mesinho que lá em casa tinha muito bom pra gente abrir e a gente não tava bom. Bem na roça aqui, esse terreirão grande, né? Muito bom. Então, a parte do caminho, né? Sabe o malgão? Aí a gente baixava assim e botava um troço lá pra gente derrubar tudo aqui. Quando derrubar, ela arrumou. Aí eu parti a minha malha aqui, ela ia desligar. É, meus papai olhos, eu deixei aqui pra gente alzar. Vai tocar a malha na cabeça. Tomar uma malhada na cabeça. Vai tocar a malha na minha cabeça. Aí eu... Como é que é a patente? Quer? Já vou tocar. Aí ele tocou. Ele me derrubou, mas ele passou assim. Mas tudo, eu conversava comigo um pouco. Ele disse, ah, gostou. Vai sobrar pra mim. Aí ele disse assim, sabe de uma coisa? E agora eu nunca me enxergava. Ah, por quê? Você ainda não fez nada? Eu disse, eu já. Não sei. Mas eu não sei. Aí foi a hora que ele disse assim, ah, vamos ver aqui pra cima. Eu ia cantar o quê? Já era a mente maldosa. Já tinha cortado o seu dedo. Mas isso tinha pra estar pra você. Eu tava curado. Curado. Não. Tá só encontrado. Aí eu disse assim. Ah, eu acho que o bambu. A CIDADE NO BRASIL É, trabalhar para pobre, para depois ficar devendo. É. Eu trabalhei estando, mamãe não teve, papai não teve. Eu falei, eu estou falando, eu não sabia. Naquele tempo era mais complicado, viu? É assim, não tem nada. E a região já é assim, não. Eu não estou falando, não estou falando. Eu estou falando, eu estou falando. E a região já é assim. Estou fazendo uma armadilha aqui para elas voltarem longe. Vamos ver se está certo, hein? Não, vou ver se está. Não vai dar muito certo, não. Não, quando acabar. Dá, dá. Minha vó vai descer contigo ou vai ficar aí? Não vai dar muito certo aqui não, vamos ver. Tem uma parada de água lá em cima. 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 Só conta um Um, um, um Aqui mesmo Agora porco é porco mesmo Tira até na comida Tira até na vida Tchau, tchau. 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 Cuidado, tá sujo. É, tá sujo. E, é, caiu fora. Vamos lá. 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 Vamos lá.